e eu falo galera Microsoft na área manos trazendo para vocês são mais um episódio aqui de pixel car racing mano vocês deixaram o like e eu tô trazendo o segundo episódio para vocês então mano deixa o like de novo aí deixa o joinha para você apoiar a série e continuar aí até a gente fazer todas as tripulias aqui do pixel do pixel car beleza bora para o vídeo puxa vinheta deixa o like e aí e aí e aí e os manos muita gente falou para mim que eu peguei um carro que não seria muito bom e coisa e tal tá ligado falaram para mim se não é que você pegou um carro muito pesado tinha que ter pegado um carro mais levinho e tal e fazer acontecer mas mano o meu sonho era ter um desse aqui então eu achei maneirão pegar tá ligado eu tenho que comprar um pneu para ele para a gente participar do torneio lá que eu falei com vocês que a gente ia participar do torneio tá ligado tava dando umas configurada nele aqui viu que que dava para fazer a gente também precisa comprar um outro carro rapaziada pelo fato do que de que aqui ó nos torneios eu tenho de outras classes aqui também ó tem o torneio tem esse torneio aqui que é a b c d tem esse aqui que é o f s r r 1 e tem esse torneio pro league aqui mano que r 2 e x eu não sei que caso eu vou pegar muitos de vocês mandaram aí nos comentários do último vídeo falando para mim fazer algumas trapaças mas não vou fazer nada aqui mano a gente vai jogar no talento no fim do fim no show de bola vamos aqui mano comprar uns pneus para esse Mustang já estamos aqui na loja e eu vou clicar aqui nos pneus porque a gente tá sem pneu rapaziada a nossa tem uns pneu aqui de gripe ó sinistro eu ver aqui ó tem uns pneu aqui mano surreal tá ligado ó 12 mil aqui ó eu quantos pneus eu tenho que comprar mano não sei mas a gente já vai comprar uns pneu bom para gente não ter problema tá ligado vamos comprar aqui gastei 12 mil nos pneu mano meu deus vamos colocar aqui no nosso mustangueira cadê é não esse aqui é visual parte visual não não eu quero mexer parte visual nele agora não aqui e aqui é roda beleza aí sim mate jogou que sabe aqui pneu ah moleque agora nós tem um outro tipo de pneu que cripa muito mais né mano nós estamos aqui com motor de 5.4 litros temos agora 1550 de gripe de gripe é gripe tá todo mundo gripado meu Deus do céu ou pegar a gripe fez essa semana mano falando nisso beleza coloquei mano tá f430 vamos colocar aqui uma pintura né mano tem que ter uma pintura onde que eu coloco pintura nesse carro eu não sei mano é aqui deixa eu ver ah eu acho que é aqui ó mas eu não tenho nenhuma pintura vamos aqui escolher também não tem uma lata de tinta mano eu tô só eu sou pobre não meu amigo eu tenho eu tenho olha mano dá para mudar o cenário aqui do agulho mano que doideira eu vou botar vermelho vai nossa custa 10 diamante eu tenho 10 diamante não vou mexer com isso agora não vamos lá vamos aqui vamos na lojinha que eu vou trocar a pintura do carro a é só essas pinturas é só essas pinturas que tem aqui olha mano premium pink 300 mil para que que eu vou gastar não vou gastar nada não tá doido vamos lá mano vamos ver se a gente consegue ganhar o torneio tá ligado e vamos que vamos meu mustangão tá aí e vamos que vamos primeiro torneio a chave de grupo tá aí ó eita nossa senhora começou a chave de grupo quarta de final nossa eu vou contra um deitona mano eu vou contra um deitona qual é um charge parece ser um charge mano nossa vamos esquentar os pneus aqui eita mano como que vamos aí já tá esquentado vamos lá eita pera aí pera aí que eu fiz merda pera aí aí nossa senhora meu carangão tá monstro hein meu carangão tá monstro vamos ganhar a primeira será vamos ganhamos primeira do deitona que deus o tenha meus dois carros que eu mais amo tava aqui mano tá ligado ganhamos aí a primeira opa e vamos continuar vamos continuar na copa fomos para a semifinal hein rapaziada fomos para a semifinal eu nem sei qual que é eu a eu e esse aquele ali nós vamos pegar um 240 sx que isso aí o carro do cara deve estar sinistrão eu vou de mustang mesmo que eu sou bichão vamos lá preparado microsoft o bruto tá aí espera aí a moleque tá tá agora só esperar agora eita preula não pego não caramba velho o carro daquele cara ali tá descomunal mano eu perdi 40 mil entrando nessa parada foi isso serão mano serão nossa é 40 mil torneio mano caramba velho perdi o primeiro torneio do rolê mano e agora agora eu vi 40 mil para entrar não sabia não nossa mas nós tomou foi para dentro gostoso eu acho que eu vou no light cop aqui primeiro porque esse semifro aqui eu me ferrei vamos comprar um carro vamos comprar um carro mano vamos comprar um a não eu tenho um carro aqui né mano o carro do menino arrancou de um jeito que eu fiquei de cara velho será que eu consigo arrancar as peças desse carro aqui colocar na outra ali espera aí espera aí deixa eu arrancar deixa eu arrancar as peças do bruto será que eu consigo arrancar todas as peças dele deixa eu ver aqui não será que eu consigo arrancar o motor dele eu tirei o motor dele caramba velho deixa eu tirar as rodas também que eu sou ruim beleza vamos tirar o nitro e vamos colocar tudo isso aqui dentro do 240SXV que que pega vai que que dá né vamos ver ó já vamos fazer um transplante aqui catar o pneu também isso beleza o que mais é vou tirar tudo que eu coloquei esse aqui eu já não tinha SEU também não tinha espera aí esse aqui é o forjado né vamos pegar o forjado aqui e desequipar também caramba velho eu nós perdeu o torneio perdi 40 mil mano e eu não tenho exaustão nesse aqui beleza já desmontei nosso carangão todo ele voltou para B beleza vamos não isso aqui é para mexer na garagem espera aí vamos pegar aqui o bruto e vamos o bruto não esse aqui é o soft né e vamos colocar as versita nele isso ele tá B também tem que manter o controle aqui para ele não ir muito forte não ficar muito forte porque senão dá ruim né senão isso aí ó isso já lascamos pneu vou lançar os pistão também cadê cadê os pistão colocar aqui também ó não dá para equipar eu comprei um bagulho mano que não dá para equipar eu não entendo essas coisas mano eu não entendo essas coisas vou colocar aqui mais 60 HP vou colocar intercúler ele foi para D beleza eu acho que eu acho que tá nice hein D eu acho que que é o suficiente ou não a gente tinha que mexer na relação dele aqui também mano final drive Fist eu tinha que botar um pouco mais aqui mano vou colocar só um tiquinho mais para ele dar uma acelerada mais mais violenta beleza D305 dependendo do que eu tirar aqui eu acho que eu fiz caquinha aquela hora lá no Mustang mano pera aí dependendo do que que eu tirar aqui ele vai para 290 ah tá eu vou tirar o nitro dele porque eu percebi que o nitro não faz muita diferença ou faz eu não estou sabendo beleza eu vou com ele eu vou com ele para o torneio não é possível que eu vou perder outro torneio mano não é possível vamos lá isso torneio aqui ó 10 mil que eu tenho que pagar vamos lá mano é possível que agora nós vai perder de novo mano não é possível vamos lá o negócio é dar certo é dar certo ó soft versus cela você é lá o cela mano aí cela um abraço para você você é o c que vamos lá ixi mano é um trueno o carro do cara o carro do cara é um trueno hein vamos lá é isso mesmo eu estou nice vamos que vamos que isso que isso que isso mano perdi eu acho que eu futriquei a relação e vacalei com o negócio hein eu futriquei a relação e vacalei com o negócio traduzindo o vídeo que eu perdi 50 mil perdi 50 mil mano mano deixa nos comentários aí o que que vocês acham que a gente pode fazer mano porque assim não sei o que que aconteceu será que o microsoft é um péssimo com o tornador será que que o microsoft é um péssimo com o tornador ou será que o microsoft não escolheu o carro direito caramba mano perdemos dois torneios o que que vocês acham deixa nos comentários beijo valeu deixa o like obrigado